Érico, como é que eu posso identificar quais são as minhas habilidades para transformá-las em um produto de informação? E fazer um 6 em 7? Então a resposta é, você não identifica suas habilidades. O foco não deve ser você. Não é você ver qual é a sua habilidade para ver com o que você consegue vender. O foco está errado. O foco deve ser um problema de um cliente. O foco tem que estar no cliente. Então quando você tira o foco de você e bota o foco numa aspiração ou um problema do cliente, aí você tem a chance de criar um produto que gera o 6 em 7. Então vamos lá. Você não deve se perguntar que habilidade eu tenho. Você deve se perguntar que problema as pessoas têm que eu posso ajudá-las a se resolver. Cara, que foda. Não é. Eu tenho habilidade de malabarismo. Como é que eu vendo isso? Não funciona assim. Não sei se você tem habilidade. Você pergunta. Que problema que as pessoas têm que eu posso ajudá-las a responder? E se a resposta não vem, obviamente, Hugo. Aí vem a grande sacada. Existem pessoas que têm essa habilidade. Pessoas que dão curso, por exemplo. Se você conhece uma pessoa que dá um curso, que ela está resolvendo na prática um problema de alguma pessoa. Por isso que a pessoa está indo para o curso. Então, você pode lançar outras pessoas que já têm essa habilidade e que estão resolvendo o problema das pessoas. Então, onde você encontra elas? Todo mundo que dá um curso potencial, um potencial a pessoa ser lançada. Porque um cara que está dando um curso potencial não entendeu ainda o poder que isso aqui tem. Ele ainda está vivendo um mundo convencional. O convencional não está vivendo num mundo paralelo, como eu gosto de chamar, onde as regras são diferentes. Então, se você for num curso, alguém está pagando para presencialmente ir no curso, essa pessoa ainda não sabe fazer um 6 em 7. Ela não sabe que ela pode alavancar muito mais as vendas. Ela não sabe que ela não precisa ensinar só para a cidade onde ela está. As pessoas precisam viajar. Ela não sabe que ela pode ensinar para um carinha do Acre. Hoje eu falei com uma mulher, quase que eu falei com uma mulher de Moçambique. É tudo que você... Então, ela não sacou ainda que o mundo mudou. Então, essa pessoa é um potencial a pessoa para ser lançada. Qualquer expert. Então, o mundo tem milhões de expert. Então, se a resposta é, eu não tenho nada para lançar, não sei uma habilidade, não sei que produto eu posso ajudar para as pessoas resolverem. Lembra que tem milhares, que são centenas de milhares de pessoas que resolvem o problema. E aí, a grande sacada é você lançar alguém que sabe resolver esse problema. E ontem, no podcast Faixa Preta, eu entrevistei o Gabriel e o Gabriel falou. Ele lançou... No ano passado, ele fez milhões, no sentido literal de reais, sem nunca ter lançado um cara que ensinava as pessoas a fazer trading, que é compra e venda de ações. Se chama day trading, né? Compra e venda de ações quando executávamos no mesmo dia. Ele não sabe fazer trading, mas ele encontrou um cara que sabia isso. Lançou um cara e fez milhões em 2019, no sentido literal, múltiplos milhões. Mas o fato é que é possível você fazer isso, mesmo que você não tenha habilidade. Inclusive, eu recomendo que você comece a lançar uma pessoa que já tem, que são uma pequena audiência ou já tem esse expertise. Por quê? Porque para você lançar, eu diria que o lançamento é como se fosse uma casa. A alicerce é a construção de audiência, que a gente ensina na fórmula. As paredes é o lançamento. E o telhado é o produto. Se você se associa a alguém que já tem um telhado e já tem a fundação, você só precisa construir a parede, fica mais rápido. Então, é possível. Dito tudo isso, a gente está vivendo uma... E aí, o que acontece? Uma vez que se lança uma outra pessoa, por enquanto, se não é óbvio para você que habilidade você tem, você aprende a construir parede. E, eventualmente, quando surgir um insight de algum problema que as pessoas têm... Porque é o seguinte, quando sua mente começa a procurar uma coisa, ela acha. É clássico, né? Quando sua esposa está grávida, parece que todo mundo está grávida. Porque ninguém estava antes, né? Ninguém estava antes. Você também está grávida? Você também está grávida? Quando você compra um carro que você acha que ninguém tinha, parece que você vê um carro mais na rua, o seu cérebro começa a procurar mais por isso. Então, quando você começa a procurar por problemas, sintonizar o cérebro por problemas que as pessoas têm e ainda não têm uma resposta, podem ajudar a ter uma resposta, você começa a achar no seu dia a dia. Enquanto você não acha que isso não fica óbvio, você lança outras pessoas. Exatamente. Isso que você falou é muito verdade que... Quem, provavelmente, quem está vendo aqui agora, se a pessoa não sabe lançar, se ela não entende como isso funciona, ela parece que não tem ninguém, só que tem muita gente. Ela só... A cabeça, a mente dela só não está procurando. Quando você consegue colocar a pergunta certa, fala, cara, procura por isso, você vai ver o tanto de gente que tem.